Olá, meu nome é Nadia Lopes, eu sou professora de musicização infantil, sou educadora musical e esse é o terceiro curso que eu faço no Música Movimento. O Irá é um mestre, ele é um professor maravilhoso que enche a gente de ideias e novas maneiras de trabalhar com a educação musical e para todo mundo que trabalha com isso e que tem isso como um ideal de vida, eu recomendo muito estudar com o Irá, porque vai mudar a cabeça de vocês. Eu sou o Fernando, sou de São Paulo, sou músico que toca à noite e trabalho com coros também. E para mim o curso está sendo fantástico, porque eu pretendo atuar na área de educação, não tenho repertório ainda e dizer que eu gostei de uma coisa é mentira, eu tenho gostado de tudo, eu acho que tudo vai ser aproveitado e agora cabe a nós também criar em cima disso e obrigado, é o primeiro de muitos cursos que eu pretendo fazer, porque eu estou adorando. Meu nome é Aline, sou pedagoga, sou de São Paulo, e cedo estou trabalhando como cursora de contação de história e musicalização. É o primeiro curso do Irá que estou fazendo e estou adorando, não tem como falar, contuar o que foi de melhor, porque ele vai ser aproveitado 100%. Olá, meu nome é Altair Graneiro, eu sou de São Paulo, capital e com o Irá que nesse curso eu aprendi como licenciado em música que a gente tem que trabalhar o encantamento da prática, ou seja, a ação, o fazer, isso é o mais importante. E aí galera, eu sou o Mike de BH e aqui no Música em Movimento a gente aprende a trabalhar a música da forma mais lúdica possível, aprender a fazer o que gosta de uma maneira gostosa, ensinar a música sem ficar travado naquela, toda aquela teorização chata e tudo mais, aprender música brincando, então o Música em Movimento para mim é isso, fazer o que gosta da maneira mais gostosa. Obrigado. Obrigado.